A alternativa que tu tem pra vender dessas peças à pronta entrega, tu tem como ir numa loja física e oferecer essas peças em consignação. Sabe o que é consignação? Ei, estamos ao vivo pra mais um projeto 444 Maricota, uma hora inteirinha de mentoria gratuita, em que eu respondo as tuas perguntas, tiro aquelas dúvidas, aquelas que te impedem de ir além e fazer dinheiro com os amigurumis, sem mimimi, sem voltinha, te respondo com detalhes que é pra realmente te levar adiante. Lembra que eu converso contigo que eu falo daquela questão que eu te dou os propulsores, tu bota no teu foguete e voa longe? Então, vamos juntas! Hoje nós estamos, acho que já no décimo terceiro episódio do nosso projeto 444, que demais, né? Deixa eu te contar, eu acabei entrando 10 minutos mais tarde, porque eu errei o meu batom, tu acredita nisso? Eu fui pegar na minha caixa de maquiagem, que ainda não tá no lugar, aqui na Casa Nova, e eu jurei que era um glossinho vermelhinho, porque eu tenho um glossinho assim, meio vermelhinho, quando eu passei, pá, era esse batonzaço vermelho, e aí ele exige um pouco mais de cuidado, porque é daqueles super matte, ultra fix, sabe? E aí, então, eu fiquei lá passando bem direitinho, porque eu não tenho o hábito de usar batom vermelho, tu sabe disso, né? Então, tô aqui, de batom vermelho, de boca vermelha, pra gente falar bastante amigurumi e eu te ajudar a ir além e realmente fazer dinheiro com os amigurumis e até chegar ao ponto de viver de crochê. Se tu nunca participou de uma mentoria ao vivo, vou te explicar como é que funciona, porque tem um monte de gente nova, linda, sejam muito bem-vindas, né? Então, como é que acontece? Eu, de manhã, na quarta-feira de manhã, eu deixo lá nos stories um box de perguntas, que aí, então, tu pode fazer as tuas perguntas desde já, e a gente alterna uma pergunta do box, uma pergunta aqui ao vivo, tá? Então, é assim que funciona, eu quero responder um montão hoje, estamos aqui, voltamos com tudo, agora tu participou do Tudo Por Um Fio, na segunda-feira, o nosso novo quadro, nosso novo encontro. Então, a gente tem agora 13 encontros semanais, segundas-feiras, às 4 horas, 16 horas da tarde, a gente tem um encontro Tudo Por Um Fio, que a gente fala tudo sobre um fio, a gente destrincha ele todinho, olha ele bem de pertinho. E é isso que tá marcado agora, toda segunda-feira, e a gente tem, às quartas-feiras, às 4h44, o projeto 444 Maricota, que é essa live de mentoria que eu respondo as tuas perguntas, e na sexta-feira, a gente tem uma aula, Falar Amigurumi, às 8 horas da noite, lá no canal do YouTube, em que eu preparo um material, muitas vezes, assuntos solicitados por vocês, e aí a gente vem e fala uma hora, uma hora e meia, já chegamos a duas horas esmiuçando aquele assunto ao máximo, pra realmente conseguir fazer dinheiro com os amigurumos, porque é pra isso que eu tô aqui, pra te ajudar a ir além, pra te ajudar a faturar e viver cercada de fofuras. Sintam-se todas abraçadas, amadas, bem-vindas aqui, né, pra esse nosso encontro, e vamos começar a responder as perguntas? Vamos, porque eu quero responder um montão. A Moni tá perguntando, Mari, sou fofaluna, coisa querida. Se uma cliente faz uma compra, damos um mimo, temos que variar na segunda vez? Aí depende, Moni. O que que acontece? Se tu vai dar um mimo, por exemplo, aqueles tic-tacs com lacinhos, aquele lacinho que tem a receita lá no canal, que se ela tem uma filha, né, porque tu conversou com ela, e tu sabe, o mimo é direcionado, lacinhos nunca são demais pra meninas, funciona super. Então, tu pode, se tu te lembra quais foram as cores que tu deu da última vez, tu pode dar, então, de outras cores pra ela. Inclusive, se tu já tem uma intimidade, porque já é a segunda compra, tu pode, inclusive, perguntar pra ela, ah, lembra aqueles lacinhos que eu te mandei? Tu tá usando? Eu quero te mandar outros. Tem alguma cor que tu prefira? Né? Aí tu pode ainda conversar com ela, ainda gera ainda mais esse cuidado, esse carinho. Tu mostra pra ela que tu lembra do mimo que tu mandou, tu tá dando a oportunidade dela escolher, né? É quase como se fosse, é um produto a mais, e aí vai ser a escolha dela. Então, não tem, nesse caso, não teria a necessidade de variar. E vários outros, assim, que tem, eu usei um exemplo, né? Então, tu pode seguir do mesmo jeito. Mas, por exemplo, tu mandou como um mimo um chaveiro de coração. Tu não vai mandar outro chaveiro de coração, né? Porque aí vai ficar demais. Quem é que usa dois chaveiros de coração? Não dá. Então, aí a gente varia. Eu gosto de variar os mimos, porque a gente tá mostrando pra cliente a nossa gama de produtos também. É uma maneira, porque mesmo os tic tacs, aqueles de lacinho, as presilinhas de lacinho, são um produto que ela pode vir a comprar depois. Que alguém que tem contato com ela, pode vir a encomendar de ti depois, né? E aí chega com esse contato. Então, a gente variando os mimos, a gente tá mostrando o nosso portfólio de produtos e a gente tá mostrando que a gente tem muito mais do que ela vê superficialmente, tá? Então, mas fica realmente a critério. Eu acho legal repetir quando tu tem essa oportunidade de dar a escolha pra cliente, mas o variar é muito rico pra nós também. A Su, Mário, fui fazendo alguns amigurumis, tem uns 20 guardados e não sei pra quem vender. Me ajuda? Te ajudo, Su. Tu tem um Insta que tu divulga o teu trabalho? Como é que tu costuma fazer? Se tu não tem um Instagram ainda dedicado às tuas peças, abre agora! Não é difícil, não é complicado. É gratuito, inclusive, tá? Só vai ter que te dedicar a fazer algumas fotos. Aí tu já começa, né? Vai no fluxo. O que que tu faz com esse Instagram que não tem seguidores? Tu vai me perguntar. Tu divulga pros teus conhecidos e tu pode divulgar também em grupos do Facebook, tá? Tu pode chegar pros teus conhecidos e dizer olha o meu trabalho, o que que eu tô fazendo agora? Tô fazendo pra vender. Eu tenho essas peças à pronta entrega. Me ajuda a divulgar, por favor? A família ama fazer isso, tá? Divulgar, inclusive, nos próprios Facebooks deles, nos Instas deles, replicar as tuas fotos pra que tenha ainda mais contato com outras pessoas. Outra alternativa que tu tem pra vender dessas peças à pronta entrega. Tu tem como ir numa loja física e oferecer essas peças em consignação. Sabe o que é consignação? Consignação, tu chega lá na loja. Pode ser loja de bebê, pode ser uma loja de presentes, pode ser uma loja de variedade, pode ser até uma floricultura, dependendo das peças que tu tem. Aquelas que montam cestas e arranjos, sabe? Porque é um presente muito legal ter uma cesta de flores com a opção de ter um bichinho de amigurumi ali junto. E aí, então, consignação, como é que funciona? Tu vai lá e apresenta as tuas peças. Ó, eu sou artesã, eu tenho essas peças aqui e eu gostaria de deixar elas em consignação contigo. Te interessa? Se interessar, a pessoa lojista sabe o que é consignação, tá? Tu vai fazer um termo dizendo... Um termo simples. Tu pode pesquisar modelos no Google, inclusive, dizendo que tu tá deixando aquelas peças, aí tu especifica quais são as peças, as tais peças tecidas em crochê. Aí bota uma tartaruga, um coração, uma ovelha, uma florzinha. Tu especifica direitinho quais são essas peças, tá? No valor de... E aí, então, tu vai conversar sobre esse valor com o lojista. E aí, ele vai te pagar se ele vender. Ele fica com as peças lá expostas e, assim que for vendendo, ele vai te pagando. Caso contrário, as peças estão lá. Se tu perceber, achar que tá demorando muito ou, ao mesmo tempo, tu recebeu uma encomenda dessa peça no teu Insta ou através dos teus contatos, tu pode ir lá e buscar as peças. Ó, eu consegui vender ou, então, não quero mais deixar em consignação e me dá as peças de volta, tá? Isso é uma maneira muito legal de começar. Outro público ainda são os fotógrafos. A gente conversou sobre isso em algumas ocasiões, mas são um público muito bom, tá? Fotógrafos infantis, fotógrafos de newborn, usam muito esse tipo de peça e tu pode oferecer pra eles já a pronta entrega, tá? Então, são essas opções. Abre um Insta pra ti e faz a tua vitrine virtual. Divulga pros teus conhecidos, parentes, amigos, colegas de trabalho. Mostra a tua nova arte, diz que tu tá fazendo pra vender. Pede ajuda pra divulgar, porque aí pode acontecer duas coisas. Primeiro, eles vão divulgar de certeza. E segundo, eles vão encomendar também. Não espera grandes volumes de encomenda, mas vai acontecer, tá? As pessoas à tua volta, elas querem, na sua maioria, te ajudar. E aí, pensa que coisa mais fofa dar de presente. Ah, sempre tem um aniversário, alguma coisa que tu já diz ainda. Eu mando, né? Eu faço embalagem e entrego diretamente. Se vocês quiserem presentear, me dá o endereço que eu já encaminho. E isso é muito, muito legal. Tenho certeza que tu vai vender, tá? A Juliana tá perguntando. Qual a vantagem de vender amigurumi só a pronta entrega e não pegar encomenda? A vantagem, Ju, é que tu consegue direcionar quais são os projetos. Que quando a gente pega encomenda, a gente não consegue. Né? Porque são os clientes que vão ditar quais são as peças que eles querem. E além do que, tu segue o teu ritmo. É uma coisa um pouco mais confortável. Mas aí, tu tem que ter um dinheiro na frente. Porque quem vai botar, quem vai bancar esse material é tu. Além do que, eu penso que tu tem que ter também um cuidado, uma pesquisa. Pra saber qual é o nicho que tu quer atender. E aí, buscar quais são as peças, quais são as receitas que tu vai tecer. Pensando que serão receitas que tenham boa saída, né? Versáteis, que tenham muita procura. Então, tu tem que ter esse cuidado pra tu não ficar com as peças encalhadas, né? Porque a vantagem da encomenda é justamente essa. Foi encomendado, a cliente paga os 50%. E aí, depois com a entrega, foi e não ficou na tua prateleira, tá? Então, a vantagem, as vantagens. Então, vou respondendo a tua pergunta resumidamente. Vantagem. Tu escolhe os teus produtos, as peças que tu vai tecer. Tu tem flexibilidade de tempo. Porque tu vai tecer ao teu tempo e ao teu gosto. Não passa por imprevistos, né? Porque a gente sabe que a vida acontece. Meu filho já ficou com febre no meio de várias encomendas. E eu tive que, então, virar à noite pra poder dar conta de entregar. Porque a data não para, né? O relógio não para só porque a gente tem a nossa vida acontecendo. Assumir o compromisso de data. Tinha que cumprir o compromisso de data. E quando é, pronto, entrega não. Tá ali, botou na caixinha, fez a embalagem bonitinha. Despachou nos correios e entregou. A Fábio tá falando dos agarradinhos. Meu Deus, deu uma espiada e já amei. A Fábio tá falando do projeto de setembro da Fofolândia. Que são agarradinhos. Eu postei foto, mas não dá pra ver os detalhes deles aqui no feed. Eu vou postar depois de amanhã, tá? Só as Fofolunas que têm acesso agora, sim. Eles são muito, muito fofos. E resgatam memórias. Um baita produto, gurias. Aproveitem, minhas Fofolunas. Fofo alunas amadas. Gurias, antes de eu ver a próxima etiquetinha, deixa eu te dizer. Compartilha a live. Aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, aqui assim, tem um aviãozinho. Não sei se é exatamente aonde, porque eu tenho um monte de botões, tá? Mas aqui embaixo tem um aviãozinho, tipo um aviãozinho de papel, um triângulo. Compartilha a live. Se tu tá aqui, é porque tu acha que esse conteúdo te ajuda. Que essa nossa conversa é rica pra ti, né? E vai te ajudar. Então compartilha com os teus grupos de WhatsApp, de crochê. Que eu sei que tu participa. Compartilha com aquela tua amiga que tá namorando o crochê de ladinho. Que tá querendo também trabalhar com os amigurumis. Porque juntas nós somos mais fortes. Quanto mais a gente tiver, mais a gente enriquece. Mais a gente aproxima. Mais a gente faz girar esse amor, tá? O Bruno tá perguntando. O Bruno é aluno amado do Amigurumi Sem Segredos. O Bruno tá perguntando. Como começar a organizar o feed? Bruno, te indico e pra vocês também, gurias. Pensem naquilo que faz sentido pra vocês em primeiro lugar, tá? E o que eu quero dizer com fazer sentido? Tem que estar de acordo com os princípios e com os propósitos com os quais vocês criaram o ateliê de vocês. Ou então começaram a tecer os amigurumis, tá? Então, pensando nisso. Essa é a primeira coisa que vai te guiar sempre e pra sempre. E aí, então, tu determina quais são as cores que tu quer destacar. As cores que vão ser da tua identidade visual. Tu tem que fazer um falar amigurumi sobre identidade visual ainda, né? Mas, então, a identidade. O que é uma identidade? Uma coisa que te identifica. Então, busca selecionar essas cores. E busca fazer uma programação. Aquilo, de novo, que faz sentido pra ti, tá? Tem que ser constante. Tem que ser consciente. E não pode falhar. O que eu quero dizer com não pode falhar? Não pode postar hoje e postar lá outro dia quando der na telha, né? Porque isso vira feed fantasma pra quem tá visitando. A pessoa não sabe se tu ainda trabalha com isso. Então, a primeira coisa de um feed organizado é ele ser alimentado com frequência, né? Um feed bonito, um feed harmônico, ele tem essa questão das cores. E ele tem, como é que eu vou te dizer? Ele conta uma história, né? Não precisa ser, ai, capítulo 1, 2 e 3. Não, mas quando a pessoa vê, é quase como se ela estivesse realmente entrando na personalidade do ateliê. É isso. Então, tu tem que cuidar como é que tu vai apresentar o teu ateliê. O teu feed é a tua apresentação. É a vitrine da loja que ou te faz querer parar, olhar e entrar, ou te faz caminhar pra longe e olhar a vitrine do vizinho, tá? Então, enxerguem o perfil de vocês como uma vitrine. Não deixa isso te parar, mas eu não sei dizer que... Posta e observa. Tem um app que chama Preview. Que é pré-visualização, né? Eu vou deixar depois lá no canal do Telegram. Se tu não participa ainda do canal do Telegram aberto, depois da live tem um linkzinho. Clica lá e entra no canal do Telegram, porque eu boto conteúdos complementares aos nossos encontros por lá, tá? Esse app chama Preview. Ele conecta com o teu perfil do Instagram e tu consegue subir as fotos lá sem subir no Insta e tu fazer esse jogo. Essa foto fica melhor aqui. É uma pré-visualização mesmo, tá? E aí tu vê se aquela foto faz sentido com o resto. Se tu fez três, quatro fotos. Tu consegue testar qual vai ficar melhor antes de postar. Ele já linka com o teu perfil e tu consegue publicar direto de lá, inclusive com a legenda já. Então, é uma maneira de tu realmente... Bati na câmera, desculpa. É uma maneira de tu realmente programar o teu perfil e conseguir organizar já enxergando, né? Porque é difícil a gente imaginar sem ela estar posicionada junto com aquelas outras fotos que tu já tem. Então, Preview, Preview App é gratuito e tu consegue, então, fazer essa programação de organização. Mas tenha em mente que tu precisa te guiar e te direcionar por aquilo que é o teu propósito, por aquilo que é a identidade do teu ateliê. A Mendoartes tá perguntando. Bom dia, bom dia, boa tarde, Mendoartes. Já tem data pra abrir o Amigurumi Sem Segredos? Ainda não, mas eu tô organizando as coisas aí que aqui, a princípio, vai ser na primeira semana de novembro. Mas assim, ó, não quer perder? Quer que eu te avise em primeira mão? Tem lista de espera já, sem compromisso, é só pra eu entrar na minha lista de e-mails pra eu avisar. Então, depois da live também tem o link lá, tu vai achar lista do Amigurumi Sem Segredos. Lista de espera do Amigurumi Sem Segredos. Aí eu te aviso. Já tem quase 200 pessoas lá esperando e pra essas eu vou avisar em primeira mão, tá? Então, bota teu nome e teu e-mail lá também. Adri Gurumi, Mária, amei os agarradinhos, tecia o ursinho e o leão, estou tecendo a bailarina, obrigada pelas receitas maravilhosas da Fofolândia. Obrigada, obrigada tu pela companhia, obrigada por fazer parte desse mundo maravilhoso das fofuras, o clube mais fofo desse mundo tudo. Que agilidade, hein? Mas não é? São aquelas receitas rapidinhas que tem um baita efeito. Que demais, Adri, que coisa boa que tu tá gostando. Já teceu a ursinha, já teceu o leão e agora vai tecer a bailarina. Que coisa bem linda, obrigada, querida. Ó, a Bela tá dando mais uma ideia aqui da questão de vender os... Oi, Bela, minha amada, minha aluna querida. Que falando que vender os pronta-entregas em salão de beleza de alto padrão também vende. Então, gurias, bora bater perna com os teus bichinhos aí. Ou então faz um perfil bem bonito, liga pro salão, passa o teu Insta, entra em contato no direct, né? Tem várias maneiras da gente entrar em contato e oferecer as peças. Mais um lugar, então, pra vender maravilhosa. Bela, obrigada pelo compartilhamento de conhecimento. Salão de beleza top, daqueles de alto padrão. Tu também consegue vender as tuas peças. Lindo demais. A ateliê linha cor imaginação, live maravilhosa, mais esperada de todas, ó. Amor pra ti, minha aluna amada. Ah, como posso colocar preço sem ter aquela receita ainda? Não sei o trabalho que dará e nem o tanto de fio que vai. Já aconteceu de eu ficar no prejuízo pelo trabalho que deu. Pois então, Josi, isso vem muito com a intimidade do crochê, né? Com a intimidade com os amigurumis, tu vai conhecendo como é que funciona o teu trabalho e vai ficando mais fácil de dar. Realmente, não é uma tarefa fácil precificar uma receita sem antes ter tecido ela. Consegue imaginar, mais ou menos, tecendo uma amostrinha, por exemplo, da perna, no caso, né? Quanto tempo que tu levou, tu fazendo também, como se fosse uma tabela do teu tempo. Quanto é que tu leva pra tecer uma carreira média? Normalmente, as peças, né, tem, pelo menos as minhas, tem carreiras de 40, 30 pontos baixos, a média, né? Porque as cabeças, às vezes, são maiores. Então, a média seria essa, 30, 40 pontos baixos, no máximo. E aí, tu consegue fazer uma média de tempo. Se eu levo um minuto pra tecer uma carreira de 30 pontos baixos, quantas carreiras tem essa peça? Tu vai contar, mais ou menos, quantas carreiras tem na receita. Tu consegue ver isso somando todas elas. E aí, tu vai estipular um tempo, né? Tu vai conseguir ter um tempo estimado do tecer. Aí, tu tem que acrescentar o tempo aí das costuras. Tu tem que acrescentar o tempo da embalagem, porque ela também conta. É o teu tempo trabalhado, faz parte do produto, tá, gurias? Não deixem a embalagem de fora, porque senão vocês vão ficar no prejuízo. Mas é mais ou menos isso. E aí, dá uma gordurinha. Ainda bota um pouquinho mais de preço ali, porque tu não tem como saber. Então, é como se fosse um adicional de primeira compra. Sabe aquelas lojas de aluguel de vestido, que aí vai fazer o vestido de noiva e o primeiro uso, que é feito sob encomenda pra aquela noiva? Então, tem o adicional de primeiro aluguel. Então, bota aí um adicional de primeira venda, que é pra tu não ficar no prejuízo e não passar. Aí, uma dica. Se tu vê que tu usou muito menos tempo do que aquilo que tu preveu, fazendo desse jeito da estimativa, é difícil ficar muito mais, tá? Tu tem que ser muito mais rápido do que isso. Mas se tu vê que ficou, passou um pouco mais, capricha no mimo. Dá um mimo um pouco acima do que tu daria, porque aí tu dá uma compensada na cliente, tu consegue usar o teu tempo pra tecer um mimo um pouco mais elaborado. A Crochê by Gaela, e se não tem família ou amigos? Faça amigos agora, Gaela. Tem que ter amigos por aí. Mas, assim, tá, eu entendo. Pessoas que são mais isoladas, né? O que que tu faz, então? Entra em grupos do Facebook ou vai nesses lugares que a gente conversou aqui agora. Não é o único meio de vender. Os amigos e a família é um meio de ajudar a divulgar o teu trabalho. Mas vai nessas lojas e oferece em consignação. A Bela ainda falou aqui, acrescentou mais uma nos salões de beleza de alto padrão. Tu também consegue vender as tuas peças. Não depende só de família e de amigos, tá? É uma maneira mais, como é que eu vou dizer assim, mais fácil de tu começar, porque tu já tem o contato dessas pessoas. São pessoas que te conhecem, e aí estariam mais propícias a comprar e até divulgar o teu trabalho, tá? Mas independe de família e amigos. E a Grags de Oliveira tá perguntando, dica de como aumentar e diminuir uma receita nos pontos e não na espessura da linha. Teste. É teste, tá? Porque no fim, tu não vai estar aumentando a receita, tu vai estar querendo reproduzir ela de outra maneira. O visual é aquele criado pela artesã, mas a receita em si vai ser diferente, porque não tem como eu fazer uma carreira maior, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, polar, tá? Por exemplo, não tem como eu fazer uma perna maior de polar com o mesmo fio sem aumentar a quantidade de pontos. Não tem como, não tem. Porque se tu aumentar a agulha, vai ficar buraco, tá? Então, o que tu tem que fazer é buscar, testar, mas tem que ter em mente que tu tem que manter as proporções, né? Porque, por exemplo, vou de novo, botei ele de lá, vou ter que buscar ele de novo. A perninha do polar, ela tem essa distância uma da outra e ela tem essa proporção em relação ao corpo. Deixa eu ver aqui. Ela tem três dedos, né? E o corpo dele tem quatro, oito, dez. Então, é uma proporção de três para dez. Tu vai manter essa proporção quando tu for crescer a receita. Por exemplo, se eu for dobrar ela, né? Então, a perninha vai ter uma altura de seis dedos e o corpo vai ter uma altura de vinte. Tudo está na proporção. É essa maneira com que tu vai conseguir crescer sem mexer no fio, né? Com pontos. Mas aí é teste, porque tu vai ter que fazer essa proporção dar certo no olho. Paraíso infantil. Sou a Erika e aprendi a fazer amigurumi pelo YouTube. Só não sei fazer sem ser assim. Só sei o básico mesmo, mas amo aprender. Quero muito fazer o seu curso Amigurumi sem segredos. Quero aprender de verdade. Ai, maravilhoso esse teu pensamento, Erika. Olha, vou te dizer que tu é elite já, como eu costumo dizer para as gurias. Elite do crochê. Que entendeu a importância de aprender de verdade e a diferença que isso pode fazer na tua vida, no teu ateliê e no teu resultado de realmente fazer dinheiro com os amigurumis. Faz diferença, sim. É o ponto de virada. É o, como é que eu vou dizer, é o quebrar as barreiras, né? Tu conhecer os princípios, os fundamentos do crochê espiral. Entender de verdade como é que se forma cada peça, cada bichinho, cada boneca. Conhecer mais de uma técnica para a mesma coisa, né? Como as trocas de cores, que eu uso bastante o exemplo. Te liberta. Te consegue dar agilidade para o teu trabalho. Te dá confiança para vender de verdade. Porque sai, a síndrome da impostora vai embora quando a gente tem conhecimento. E isso te leva muito mais longe e muito mais rápido. Seja muito bem-vinda, Érica. Deixe teu nome e teu e-mail lá na lista de espera. Que eu te aviso assim que eu souber quando é que vai abrir a nova turma. Aí te convido para fazer o workshop de início, né? Que a gente sempre tem um esquenta antes da turma. Um workshop para testar. Para ir sentindo um pouquinho do gostinho do método. E aí a gente ficar ainda mais juntinha. Então seja muito bem-vinda de antemão. Porque eu sei que tu vai fazer parte dessa nova turma. Ai, querida. A Rê está falando. Só quero dizer que senti muito a sua falta. E que minha produtividade aumentou muito no curso Amigurumi Sem Segredos. Amor para ti, minha aluna amada. Que coisa bem boa. A Rê também senti falta. Senti falta de estar aqui conversando e recebendo todo esse amor. Que coisa boa saber que a tua produtividade aumentou. É isso que a gente estava falando aqui, né, Érica? É isso que a gente estava conversando. A Rê é aluna Amigurumi Sem Segredos. Está dando o depoimento dela aqui. Ela é da turma de julho. E ela está mostrando que a produtividade dela aumentou. Por conta do conhecimento. Do de entender, de conhecer, de ter intimidade. De saber de verdade os princípios e os fundamentos do crochê espiral. E ter na manga esse monte de técnicas e truques. Isso é maravilhoso. Um beijo para ti, Rê. Que coisa bem boa. A Tássia Folador está perguntando. Comecei no Amigurumi recente. Amando. Maravilhoso, Tássia. Faço também bonecas de pano. Mas também recente. Você acha possível trabalhar com as duas técnicas? Ou o ideal é focar somente nos Amigurumis? Tássia. Isso é uma questão muito pessoal. Porque tem que saber como é que tu lida com essas duas técnicas. Como é que tu transita entre uma e outra. E do teu gosto também. O que é que tu gosta mais? Tu gosta mais de fazer um? Tu gosta mais de fazer o outro? Tu gosta de fazer os dois? Dá para conciliar? Lógico que dá. Tem uma aluna minha que ela faz biscuit e ela está fazendo amigurumi agora também. E ela amou os amigurumis. Entrou nesse mundo maravilhoso. E os amigurumis, inclusive, fizeram ela tomar gosto pelo biscuit de novo. É possível sim. Mas vai te exigir um pouco mais de atenção e de cuidado. Porque tu não está mergulhando numa técnica só. Tu está iniciando nas duas. Tu vai ter que te dedicar a fundo nas duas. Não numa só. São duas técnicas que tu vai ter que buscar. As duas são bonecas. Mas são maneiras de pensar diferente. São construções diferentes. Então, se tu quer realmente masterizar essas bonecas, tu vai ter que te dedicar em dobro para ser especialista e referência na área. Tanto das bonecas de pano quanto das bonecas de amigurumi. Mas são bonecas. O público é semelhante. O público final. São as crianças. São as meninas. Porque é o feito à mão. E buscam a mesma coisa. É um resgate do carinho, do cuidado. É do personalizado. Então, o público é o mesmo. A questão é tu realmente ter tempo e poder te dedicar a essas duas técnicas. Que é para crescer com as duas. Não ficar só no basicão. Porque basicão, acho que está cheio de gente com basicão já, né? A gente tem que se diferenciar. A gente tem que ir além. Dar o próximo passo. Subir. Está sempre querendo subir. Mais um degrau. Mais um degrau. Mais um degrau. E ó. Vamos juntas. Amor amigo. Está perguntando. Como digo para a minha cliente que as cores que ela escolheu não vai ficar legal na peça? Ah, assunto polêmico. Aí, então, o que que eu posso te sugerir nessa situação, tá? Primeiro, sugere novas cores para ela. Nova paleta de cores. Deixa eu pegar aqui, gurias. Aqui a gente já conversou sobre isso. Em várias situações, inclusive em como vender mais online. Na nossa Falar Amigurumi, que a gente falou sobre isso, tá? E são essas aqui, ó. As paletinhas de cores que eu te ensinei a fazer. Já faz mais de ano até. Eu acho que eu já te ensinei a fazer essas paletinhas de cores aqui. Com as cartelinhas de organização de fio de meada, tá? Ela é muito baratinha. Vem 100 num pacote. Paguei 10 reais por 100 delas aqui. Ainda tem um monte, tá? E aí, então, tu organiza. Deixa eu pegar aqui uma coleção aqui, tá? Tu compra o fio e aí tu vai organizar nessas plaquinhas. Tem um jeito bem legal que eu te mostrei o passo a passo, que não fica fiozinho nenhum de fora, ó. Fica super organizadinho. E aí, com essas plaquinhas aqui, tu consegue montar paletas de cores pra tua cliente, quando ela entra em contato contigo. Por exemplo, deixa eu juntar aqui uma paleta de cores que faça sentido, tá? Aqui, ó. Deixa eu pegar mais um marrom aqui que pode funcionar. Pera aí. Já vou te mostrar. Ó. Aqui, ó. Eu tenho uma paleta de cores bem legal aqui. O rosinha, o azulzinho, o branco e o marrom. Tu montou uma paleta de cores, tu faz assim, junta ela aqui, faz uma foto e manda pra cliente. Ela consegue visualizar. Porque é difícil, diferente de tu falar assim, ah, é rosa, azul, branco e marrom. Não entra na cabeça dela, tá? Às vezes é muito complicado. Outra situação aqui, deixa eu ver. Aí, se ela fez uma coisa meio maluca, tu monta a maluquice dela, tá? E tu também consegue visualizar. Então, amarelo com lilazinho e com marrom. Pode ser que dê certo. Pode ser que funcione. Mas tu faz ela visualizar. Se tu não gostou da paleta de cores, monta outras e dá como sugestão. Se ainda assim, ela fincou o pé e disse que ela quer aquela combinação de cores, muitas vezes, é uma questão de gosto. O nosso gosto é diferente das pessoas, né? É diferente, o meu gosto é diferente do teu gosto, que é diferente do gosto da tua cliente. E, às vezes, ela gosta da combinação, que é esquisita, que tu jamais faria uma peça desse jeito, mas ela quis. Eu já tive uma cliente que me pediu um hipopótamo azul. Eu achei bizarro demais quando ela me pediu aquele tal daquele hipopótamo azul. E acabei desviando, né, o pedido dela pra outras peças. E, no fim, aquele hipopótamo azul ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça e eu acabei fazendo o tal do hipopótamo azul pra mim. E ficou lindo. E a gente se surpreende. Mas, então, eu te recomendo isso. Faz essas plaquinhas. Eu vou deixar depois, gurias, aqui nos stories, tá? Eu vou deixar, de novo, o link pro videozinho em que eu ensino a fazer essas plaquinhas. Olha que coisa mais linda! Então, tu ensina a fazer as plaquinhas. Assim que chega um fio novo, tu compra um fio novo, tu já prepara ela aqui e organiza. E aí, tu consegue visualizar. Tanto pra tu fazer as tuas criações, quanto pra tu mostrar paletas de cores pras clientes. Isso vende muito, tá? Porque tu mostra profissionalismo, tu mostra conhecimento, tu mostra organização. Quando tu monta essas paletas de cores, fotografa e manda pra cliente conseguir visualizar. Às vezes, a gente tem dificuldade de visualizar. Aí, pensa a cliente que não trabalha com os fios, tá? Ela tem na cabeça dela lá e aí ela não consegue enxergar. Outra coisa, deixa eu montar, ainda falando sobre isso, eu amo essa função de paletas de cores. Eu vou pegar aqui, aquela paleta que a gente falou aqui, do marrom. Isso me dito de quadros, um pouquinho. O marrom, o azul e o branco, tá? Por exemplo, se a gente tem aqui, o marrom vai ser a cor predominante, bota ele aparecendo mais. Tenta fazer a proporção de cores, por exemplo, o marrom é a cor do bichinho, tá? Aí ele vai ter uma peça maior, cor de rosa. Tô viajando aqui, tá? E aí uma menorzinha em azul e só um detalhezinho em branco. E aí tu faz essa proporção, pra ela conseguir enxergar a proporção também, tá? O peso das cores na peça. Isso funciona muito, é muito legal. Além de te organizar, mostra esse profissionalismo e ajuda a cliente a enxergar a combinação das cores. Tchau. 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 Tchau.